TV 247 hoje com professor, vereador, campeão de voga da vereadora, feitou o MDB, o Máquia de Energia. Tassi, você é pré-candidato do governo do estado do Rio de Janeiro, que não é só. Dá pra tirar a máquia do Rio de Janeiro que parou o estado do Rio de Janeiro? Claro que dá. O Rio de Janeiro tem jeito. Acho que chegou a hora de a gente derrotar a máfia da velha política. A gente precisa juntar a quantidade de gente boa que tá fazendo coisa boa pelo estado do Rio de Janeiro. Tem muita gente boa por aí. Tem muito movimento social, tem muito movimento de trabalhador, tem muita mulher, negro, LGBT, querendo transformar, querendo construir um rio completamente diferente e que não aguenta mais essa velha política, não aguenta mais essa máfia dessa galera do Cabral, do Pisciani, dessa galera do MDB. Tá na hora. Eles estão ligeiramente, rapidamente enfraquecidos, mas ainda tem muito poder e vão se apresentar de forma diferente nessa eleição. Vão tentar mudar a sigla, tentar dizer que agora são modernos, tentar dizer que não tem nada a ver com isso, mas nós vamos enfrentar todos eles. Fazendo duas coisas. Desmascarando o quanto eles são os responsáveis por esse buraco que o Rio se meteu, por essa crise e, por outro lado, apresentando uma proposta de que o Rio pode ser diferente. É uma campanha carregada de esperança, da certeza de que o Rio tem jeito, de que é possível e de que chegou a hora de derrotar a máfia da velha política. Eu queria contar com o que eu vou falar de Bremio, que é o Rio, que é o protagonismo do CBT na economia e na política. Historicamente, o Rio de Janeiro defende o Brasil, né? Como é que a gente reconhecer isso? O que é que você pode pensar no sul do estado, no norte do estado? O que é que tem o Rio do Rio? É, temos que olhar o estado do Rio como um todo, né? Ou seja, você tem a região metropolitana, sobre a qual é preciso ter muito investimento em infraestrutura social, e aí, portanto, é fundamental pensar, por exemplo, o ensinamento para a Baixada e usar a SEDAI como um mecanismo estratégico para isso e é preciso olhar o interior do estado e cada revocação regional ou simplesmente pensando na lógica da diversificação da economia. A gente teve um modelo de desenvolvimento irresponsável e uma política fiscal criminosa nos últimos anos. E isso atingiu no cheio a região metropolitana e o interior do estado. E a gente precisa reverter esse quadro. Isso vai ser capaz de recuperar as receitas do estado. A crise do estado do Rio de Janeiro não é uma crise de despesa. O governo gosta de dizer que a culpa é do servidor e não é. É uma crise de receita. E a gente tem que recuperar, parar a deteração das receitas do estado do Rio de Janeiro e ir recuperando isso, fazer uma política que, ao mesmo tempo, reduz o custo de vida, garanta direitos e derrote a máfia da velha política. Essa é a questão para nós. E aí, sendo radicalmente democráticos e ouvindo todo o território do estado. Esse é o caminho para que a gente tenha um lugar mais democrático e onde as pessoas sejam mais felizes. Obrigado, obrigado. Valeu, galera.